Um detento em saída temporária foi preso e com ele a polícia encontrou drogas, né? Durante o patrulhamento no perímetro urbano de Novo Cruzeiro, o suspeito chamou a atenção dos militares. Ao perceber que iria ser abordado, diz a ocorrência que ele dispensou a sacola de plástico e o Fantoni chega pra contar detalhes pra gente aqui. Ué, Fantoni, foi Novo Cruzeiro, né? É, Nicolamete, Novo Cruzeiro. Os policiais estão atentos e a gente falava isso aqui semana passada que a polícia iria intensificar as ações preventivas e os policiais fazendo uma ronda, eles perceberam o cidadão sentado na calçada. Até aí tudo bem, mas só que na hora que ele olhou pro policial, que ele olhou pro policial, ih, é polícia, aí levantou a suspeição. Os policiais foram na direção dele, aí ele já mudou tudo, já dispensou alguma coisa, soltou alguma coisa e aí, na abordagem, foi encontrado na meia do calçado dele, já uma embalagem para utilização ou transporte de drogas. Muito bem, então vamos agora, vai aumentar ainda mais a busca. Aumentou um pouquinho a busca, já encontraram um cigarro de substância semelhante a maconha. Aí aumenta mais ainda a busca e aí encontra uma porção de maconha. E aí, o que você tá fazendo com tudo isso aqui? Aí eu comprei, é a justificativa dele, que havia comprado minutos antes para consumo próprio. Tudo bem, o consumo próprio, a quantidade, vamos dizer assim, até compatível para uso próprio, né? Um pinozinho com cocaína, maconha, uma buchinha. Então, mas o detalhe, Nicomécio, é que esse cidadão, ele está em saída temporária de sete dias. Ele recebeu um benefício da justiça para passar sete dias em casa no final do ano, desde que cumpra ou cumprisse com algumas recomendações, algumas normas. Entre elas, evidentemente, não estava a comprar pino de maconha, um pino com cocaína, maconha, e ainda tentar iludir a polícia. Então, por essa razão, a droga foi recolhida, foi levada para a delegacia para ser feita a testagem para saber se é ou não cocaína, maconha. E o cidadão foi recolhido à delegacia e encaminhado ao presídio. E aí, o que vai acontecer, Nicomécio? Primeiro, os sete dias dele não vão ser cumpridos mais. Ele vai voltar para o presídio antes da hora. E ainda por cima, vai ter uma punição administrativa, evidentemente, depois de passar pelo devido processo legal da ampla defesa do contraditório, ele poderá ser até punido com uma regressão de regime. Ou seja, ele não vai ter mais direito a essas saídas temporárias, ou talvez até tenha uma regressão de regime, de semiaberto para fechado, de fechado para trancado. É um prejuízo a pessoa não entender o processo de ressocialização dentro das unidades prisionais em Teoflotone, em qualquer cidade, evidentemente, no caso Novo Cruzeiro. E aí, o trabalho preventivo da polícia para evitar que pessoas em conflito com a lei fiquem em liberdade, Nicomécio? Está dado o recado, foi o Antônio Pesso.